olá pessoal do canal daniel tutoriais 7 com mais um tutorial pra vocês querendo aproveitar também pra poder estar agradecendo vocês aí pelos mil inscritos que se inscreveram tá em breve terem mais ideias novas aí surgindo também aqui gente as formiguinhas pretas elas sobem aqui no pé de laranja e trazem pragas é esse que foca aqui olha vendo olha aqui debaixo das folhas também aí acaba trazendo praga com o pé de laranja essa idéia que aprendi com o pessoal aí então que a gente fala a gente rola a gente rola um plástico no pé de laranja e passa uma graxa em torno dele tá vendo aí ó o que acontece as formigas as formigas elas vem só até aqui também que ela ia focar tá vendo elas não passam aqui tá vendo na graxa vendo aqui na parte de baixo então elas não conseguem subir por causa da graxa aí se vocês verem ó você que quer acabar com as formigas no pé de laranja uma boa ideia aí tá gente obrigado todos aí pelos likes pelas inscrições se inscrevam ativa o sininho compartilha o sininho compartilha o sininho compartilha o sininho compartilha o vídeo aí tá até o próximo vídeo gente e aí